Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Na cerimônia de posse do prefeito reeleito Silvio Rafael, foram também conhecidos os secretários do governo. As secretarias continuam tendo à frente os mesmos nomes já indicados para os cargos. À frente da Secretaria da Fazenda, Rosemary de Oliveira. Na administração, Neila Maria Alves. Na assistência social, a primeira-dama, Cláudia Rafael. Na secretaria de Meio Ambiente, Veridiana Rôdel. Na secretaria de Obras, Viação e Transporte, Paulo Machado. Na secretaria de Produção Primária, Indústria e Comércio, Francisco Moreira. E na secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, Guilherme Petri. Conforme já havia anunciado anteriormente, o prefeito assumiu as secretarias de Educação e Cultura e também a Secretaria de Saúde, sendo as principais pastas da gestão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho